É o Elíptido de Mandela Vai travar a favela E aí, DJ Blakes? Lança as pura, porra, só Mandelão original A cara da sua mutação vai começar, hein? Ah, 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 ah Segundo eu vou dedar, terceiro, terceiro, mais cedinho, não vinha, vou empurrar Se entra no rodo, daqui você não sai, ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai Toma, toma catucada, vai tomando catucada, piranha safada, vai tomando catuca, 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 catucada Aniversário do Blacks, vou te passar um lembrete, com mega trontoca, né, surra nelas de cacete Na lei dos três macete, na lei dos três macete Vai sentar, rebolar, por cima do DJ Blacks Na lei dos três macete, na lei dos três macete Vai sentar, rebolar, por cima do DJ Blacks Na lei dos três macete, na lei dos três macete Vai sentar, rebolar, quicar, por cima do DJ Blacks A cara da sua mutação vai começar, hein Não sai escura, pô, só mandei ela original